Cipriano, você duvida da facada, você questiona a facada, você disse isso claramente. Agora, se você mudar a versão, aí eu... Eu não vou mudar a versão não. Eu também te respeito, mas eu quero fazer outra pergunta, né? Outra pergunta. Você disse o seguinte, eu só acredito naquilo que eu vejo, não naquilo que a televisão mostra. Eu te pergunto, você viu o PT roubar nesses últimos anos? Olha, eu, todos os governos, Rafael, têm problemas. O PT, dentro do PT, não poderia ser diferente. Na Petrobras, por exemplo, o PT tinha apenas um único cargo, que era da presidente, a Graça Fortes, e ela não foi acusada de nada. Dentro do governo, que é o que apoia hoje o seu, que é o Centrão, que estava também apoiando o governo do PT e que hoje está lá junto com o Bolsonaro, essas pessoas, quase, inclusive o Valdemar, foram acusados de terem levado dinheiro da Petrobras e outros. Agora, do PT, realmente, eu não conheço a Dilma, o Lula, não tenho notícias ou evidências que eles tenham tirado uma balinha de alguém. Tanto é que todos os processos nos quais o Lula foi acusado, todos que foram julgados fora de Curitiba, ele foi absolvido. Foi absolvido. Agora, nos processos lá do juiz incompetente e corrupto hoje, que já está provado que ele é corrupto também, inclusive está se debatendo com o TRE de São Paulo, para ver se, porque cometeu uma fake news lá, foi lá e mentiu, ele disse que morava em São Paulo, para se registrar como candidato de São Paulo. Essa pessoa foi lá e, de forma criminosa, se macumunou com a direita para fazer com que tirasse o Lula das eleições de 2018. Isso que aconteceu. Dentro do PT, eu não digo que o PT seja o partido mais honesto do país, mas, pelo menos, em todas as pesquisas que existem, de processos, levantamento de tudo, o PT é o décimo primeiro. Você pode levantar aí no Google. Tem tudo quanto é esses outros partidos de direita na frente. Então, inclusive, o DEM, o PFL, que diz aí, é o que está em primeiro lugar, a PTB, todos esses é que realmente tiveram seus membros condenados por corrupção. E o PT é um dos últimos. Que tem alguém, tem. Mas não é como tentam colocar. José D. Seu é honesto? Olha, Rafael, eu acho que até que prove o contrário, ele é honesto. Agora, se ele tem, ele está respondendo nos tribunais, né? Deixa eu ver o que acontece. Mas ele foi preso. Então, a justiça... Olha, preso, Rafael, preso no sistema brasileiro é muito complicado. O Lula foi preso. Não tem uma prova contra ele. Foi acusado por um juiz. Foi acusado. Não foi nem julgado por um juiz incompetente, né? Ele foi acusado pelo juiz. O próprio juiz arrumou testemunho e outras coisas mais. Mas você pega Gantz, você pega Nelson Mandela, você pega até Jesus Cristo lá. Foi condenado sem provas. Entendeu? Então, esse negócio de prender... Mas quem está no poder... O senhor está comparando o Lula a Jesus Cristo? Não. Quem está comandando... Peraí, você está... Estou perguntando. Eu não estou comparando. É óbvio. Como? Comparando que ele foi injustamente condenado. Eu acho que Jesus Cristo foi injustamente condenado. Você acha que não? Sem dúvida. Ah, então. E o Lula? Eu acho que o Lula também foi injustamente condenado. Então, o senhor está comparando. O senhor está comparando. Não, eu estou comparando a situação. Ok. Jesus Cristo é um ser supremo. Agora, a condição dele ter sido condenado injustamente tal qual Lula, isso ocorreu. Deixa eu passar a bola, Cipriano, para a gente equilibrar o tempo. Cairo Salim. O senhor Cipriano é muito hábil com as palavras. É advogado, professor? Muito bom de fala. Mas, realmente, chega a ser engraçado comparar Lula com Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, Lula foi condenado em todas as instâncias. Para um juiz de primeiro grau, telespectador, lá em Curitiba. Depois, por um tribunal regional federal. Depois, pelo Superior Tribunal de Justiça. E o Supremo Tribunal Federal, alegando um erro formal, que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba. E, sim, em São Paulo, em Brasília, me desculpe, vai fazer tudo começar do zero. Essa é a justiça brasileira. É isso que nos envergonha. É isso que nos dá nojo. Aqui no Brasil, o camarada mata, se apresenta na delegacia e dá um tchau. Vai embora fazer o que ele quiser. Você, telespectador, sabe disso. Aqui é o país dos bandidos, dos ladrões, dos corruptos, dos canalhas, dos da rachadinha também. Eu não tenho bandido de estimação, professor Cipriano. Se existe crime no governo Bolsonaro, no governo Lula, todos devem ser condenados. E eu sei que no PT tem gente de bem. Eu conheço petistas, pessoas de bem aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás. Eu não faço essa política boba. Mas que no governo Lula teve, sim, muito crime, teve, sim, muito desvio de dinheiro. E que por essa influência na justiça e por uma legislação frouxa que nós temos, Lula hoje está apto a concorrer. Isso é uma vergonha para nós enquanto nação, queridos telespectadores e ouvintes. E nós não temos que idolatrar Lula ou Bolsonaro, não. Nós precisamos é de projeto para o nosso país. Nós precisamos avançar, nós precisamos de pautas. Você que defende a família e que defende os princípios cristãos, você que é contra essa roubalheira, você já definiu o seu lado. Você sabe muito bem disso e vai se manifestar dentro das urnas. Agora, quem quer defender bandido? Quem fala que o ladrão está roubando porque ele estava precisando só de um celular? Quem invade o shopping em Iguatemi e tem apoio desse tipo de gente, que acha que rico é bandido? Nós sabemos quem é o presidente que pensa assim, quem tem o apoio disso. É Lula. Então, quem pensa igual aos bandidos deve se posicionar, infelizmente, por esse lado. Mas isso é ruim para o nosso país. É muito ruim. Nós precisamos amadurecer esse debate, professor Cipriano, e avançar enquanto nação. Esse é um problema que nós precisamos enfrentar, infelizmente. Lula tem os méritos dele enquanto presidente. É extremamente popular, sabe comunicar com o povo. Teve uma sorte danada. O Lula é um dos homens mais sortudos que eu já vi, Rafael. Enquanto ele era presidente, o mercado internacional estava indo bem. O dólar estava baixo. Então, parecia que ele era muito competente. Mas não era não, viu, telespectado? Foi uma sorte danada. Agora, o Bolsonaro é azarado demais. Leva uma facada na campanha. Quando ele assume, o mercado internacional é um problema grande. Ainda pegou uma pandemia, Michael. Nós precisamos, sim, ter essa consciência e racionalidade e não idolatrar o presidente A ou B. Professor Alexandre, o senhor acredita que o PT é um partido corrupto? Houve corrupção sistêmica no governo Lula ou não? Qual a sua análise, professor? Rafael, eu acho que é importante a gente definir de forma correta os termos. Primeiro, não dá para acusar o Partido dos Trabalhadores de roubo. Porque roubo é uma prática delitiva muito bem específica. Quanto à corrupção, o que o Cipriano coloca, eu acho que é fundamental. Compreender que no ranking da corrupção, o Partido dos Trabalhadores tem casos de corrupção, não há dúvida disso. Mas ele está entre os com menor índice de corrupção, comparado com os campeões nacionais da corrupção, que são identificados aí no Centrão, inclusive o partido do presidente. E sobre corrupção, eu acho que é importante a gente lembrar o um dólar cobrado naquela negociação da vacina na Índia. É importante a gente lembrar a vaquinha de ouro, literalmente, do Ministério da Educação. É importante lembrar o pedagiamento cobrado pelo ex-ministro do Meio Ambiente, sobre as madeiras cortadas ilegalmente lá na Amazônia. Então, nós estamos aí diante de um governo extremamente corrupto. E a lei da corrupção, o que ele entrega para a população brasileira? O botijão de gás a R$ 135,00, a gasolina a R$ 8,00, em alguns lugares a R$ 10,00 o litro. O pior salário mínimo da história desde 1994. A inflação de dois dígitos, a maior inflação desde 1994. Então, me parece que se formos comparar o que foram os governos do PT com o que foi o governo, a partir do golpe de 2016 de Michel Temer e depois de Bolsonaro, a gente tem aí, o telespectador sabe qual era a sua condição de vida 10 anos atrás e qual é a sua condição de vida hoje. Mas eu quero destacar algo muito importante na fala do Caio Salim, que é o seguinte. Vejam, o ex-presidente Lula foi vítima de lau-fé. Lau-fé é uma medida em que determinados setores do aparato de Estado, no nosso caso aqui o Poder Judiciário, passam a perseguir determinados indivíduos por razões políticas, por razões de ódio racial, inclusive, por razões étnicas. Então, a gente tem aí uma situação no qual ficou demonstrado que o juiz lá, hoje, fora do cenário político, pode-se dizer, Sérgio Moro, foi considerado suspeito de todas aquelas ações. Por que ele foi suspeito? Porque ele atuou como parte acusatória no processo e quando o juiz tem que ser imparcial. Essa decisão botou por água abaixo todo o encadeamento de outras decisões. E na Constituição Brasileira, se o indivíduo não for condenado, uma condenação transitada em julgado, ele é inocente. Nós podemos dizer com muita tranquilidade, Luiz Inácio Lula da Silva é inocente. Não tem contra ele nenhum processo, nenhuma acusação que indique qualquer índice de corrupção. E acho que esse dado é fundamental para a gente entender o que está posto para a população brasileira no ano de 2022. Nós temos uma trária que vem do golpe de 2016, um acirramento da política. Veja, a pergunta principal que nós fizemos aqui é, Lula deve ir às ruas? Por que a gente faz essa pergunta? Porque a política brasileira hoje está mediada pela violência. A política brasileira está fora da sua normalidade. E esse estar fora da normalidade é a partir do golpe de 2016. Vejam, a política de arminha feita por determinado candidato a presidente da república, ela tem impacto no comportamento de vários dos seus militantes de base. As ameaças de vida contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não são poucas. Nós já tivemos atentados contra ele durante esse período em que ele está solto. Nós tivemos caravanas dele alvejadas de balas. A gente tem pessoas que, simplesmente, incorporadas desse ódio na política, querem eliminar fisicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É importante, sim, que a campanha esteja atenta a isso. Mas a popularidade do Luiz Inácio Lula da Silva é impressionável. As pesquisas indicam isso de forma muito clara. Maiklin Carreiro concorda com o professor Alexandre ou discorda completamente? Discorro completamente, professor, com todo respeito. Mas, primeiro, quando se fala de ranking de corrupção, acho que você deve estar usando o número de parlamentares envolvido. Mas, quando nós vamos falar de valores, de rombo, você pode ter certeza que o PT está liderando, mas é disparado em relação aos outros partidos. Isso porque o PT era o poder executivo, ou seja, o orçamento estava na mão do Lula, estava na mão da Dilma. Então, se houve rombos, escândalos, crimes de corrupção praticados por parlamentares, houve sim a anuência do Lula, do Executivo, houve sim a anuência dos seus ministros, dos seus secretários, houve sim a anuência da Dilma. E esse é o problema quando a gente fala de corrupção do PT. É não uma corrupção isolada, ela é sistêmica, ela está em todas as suas partes, em todos os seus ministérios, e por isso o Brasil chegou na situação fiscal como estava. Por isso as empresas estatais estavam todas quebradas, estavam todas endividadas. Como que você explica, professor, um Correios, que tem um monopólio, que está dando prejuízo durante todo o governo PT? Como que você explica a Petrobras, que está praticamente quebrado, vender suas refinarias a preço de banana? Como que você explica a Petrobras também, dando prejuízo, e agora no governo Bolsonaro, que vocês acusam de ter corrupção, geralmente acusações antigas, né? Ah, uma rachadinha do filho dele, ah, não sei o que do sobrinho dele, da ex-mulher. Mas do atual governo, vocês não têm nenhuma denúncia consistente de corrupção. Quando se fala da vacina, ah, tinha uma suposta, só concluir. Pergunta, pergunta. Quando se fala, deixa eu só concluir. Quando se fala, quando se fala de vacina, a vacina tinha uma pretensão de aquisição, existem os órgãos de controle dentro do governo federal, e o próprio Comprinácio foi implantado pelo presidente Bolsonaro, ou seja, existem várias etapas de controle de combate e corrupção implantadas pelo próprio governo Bolsonaro. Então, completamente descabida a sua colocação. E digo mais, se ele não tem popularidade para estar na rua, por mais que ele tenha segurança, como todos os candidatos terão, ele não está preparado de maneira alguma para enfrentar as eleições.